Seja muito bem-vindo, eu sou o Sandilex, eu sou o Rodrigo Caciltz e nós estamos juntos aqui hoje para falar dessa cerveja aqui, a Quilmes, uma cerveja argentina clássica, tá? E agora nós vamos falar sobre ela, vou passar um vídeo falando dela e a gente volta já já, em seguida. A cerveja argentina Quilmes foi fundada em 1888 pelo imigrante alemão Otto Benberg, ele criou essa empresa no distrito de uma cidadezinha chamada Quilmes e ela começou a ser fundamental, cresceu muito nos décadas seguintes e foi se tornando uma potência na Argentina, hoje em dia é a cerveja mais bebida nas terras argentinas, dominando até 70% do mercado interno cervejeiro. A gigante internacional AB InBev controla 99% das ações da Quilmes e tem todos os direitos para vendê-la, tanto lá fora como aqui no Brasil. Uma curiosidade sobre a cidade de Quilmes, onde tem ruínas de um povo indígena que tinha esse mesmo nome e que já lutou muito no passado e hoje temos as ruínas deles por lá. Elas são cercadas de cactos gigantes, isso é um fato histórico que a Quilmes guarda até hoje. Então galera, essa é a história linda dessa cerveja argentina que veio lá há muitos anos no passado, então agora vamos falar sobre ela. Ela é do estilo Standard American Lager, é uma cerveja suave, ela usa o lúpulo, o malte de lá da Argentina, eles tem uma malteiria, então eles preparam tudo lá. E aí Rodrigão? Ela tem 4,9% de álcool e o IBU dela é 12. E o que é o IBU? O IBU é uma tabela que foi criada para falar do amargo da cerveja. Exatamente, e essa tabela eu vou apresentar para vocês em um vídeo agora no final do mês, onde eu vou falar o que pode alterar e por que uma cerveja é mais amarga que a outra e isso aparece nessa escala. E aí Rodrigão, qual é a temperatura ideal? De 0 a 4 graus Celsius. Exatamente, você deixando essa temperatura ela vai descer suave. E de onde ela vem? De Argentina, ela vem de nossos hermanos. E qual é o copo ideal? É o copo Lager, é o copo ideal para tomar a nossa querida Quilmes. E chegou a hora que eu mais gosto, a hora do quê? É a hora de degustar. Então vamos lá! Essa batidinha é característica. Se não tiver essa batidinha, você está no canal errado. Estamos aqui com mais uma latinha, uma tampinha para a minha coleção. Então vamos lá! Vamos provar! Primeiro, as vizinhas, é claro! 45 graus, tá? E como você já sabe, aqui no meu canal, dificilmente você vai ver eu tomar ela em lata, tá? No meu canal, é geralmente a garrafa. Você sabe por quê? Porque eu prefiro. E sobre isso, eu vou gravar um vídeo falando a diferença entre a cerveja em lata e a cerveja em garrafa. Não perca! Então, vamos lá! Vamos cheirar! Primeiramente, vamos usar a cor douradinha, tá galera? Você viu aí? Ela bem clarinha que é o estilo. Amistão de antiamediculário. A sua saúde, meu amigo! Vamos cheirar! E aí, cheirinho do quê? De lupo! Também! E tem mais! Um cheirinho de cereal, tá? Cheirinho assim, até um pouquinho, lembrando uma massa de pão. Então, agora é a hora de degustar! E o famoso? Muito bem, galera! Então, é uma cerveja super leve, muito gostosa. Eu não confirmei ainda, mas eu acredito que ela é por um malte, tá? Eu não consegui essa informação, mas dá para perceber que ela é muito boa. A cerveja é muito bem equilibrada. O sabor dela é incrível! E aí, sentiu o gostinho de salgado? Um mangorzinho? Boa! Muito boa! Exatamente! Muito bem! É uma recomendação aqui do canal, a Cerveja Aquino, se você encontrar no supermercado, pode comprar. É quase um litro mesmo, é para quem gosta de cerveja, certo? Se você gostou do vídeo, curta ou compartilha, tamo junto, galera! E vou deixar o link aí na descrição do Guia Essencial para o Cervejeiro Iniciante. Então, tamo junto, galera! Falou e... É nóis!